Bom, velha não tem jeito, louca a gente tenta, mas pra não ser tão louca, eu vou ter esse capo aqui, tá? É pra ficar mais fácil, pra cantar que nem ela, no tom dela, se não, se ficar muito agudo, aí você tira o capo, tá? Aí, ó, introdução, é assim, finge que tá com uma palheta na mão, tá? Não, não tá vendo a minha palheta aqui? Taritataritataritatá, são quatro tempos. Taritataritatá, taritatá, 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 vai que é bem mais rápido. Pode falar que eu não ligo, agora, que isso aqui, essa levada, ó, é bem palmeiras, ó, Pode falar que eu não lembro, agora, amigo, eu tô em outra Eu tô ficando velha, eu tô ficando louca Pode avisar que eu não vou, eu tô na estrada Eu nunca sei da hora, eu nunca sei de nada Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho Que hoje eu passeio a tom vermelho, eu tenho tido a alegria com o dom Em cada canto eu vejo um lado bom Pode falar que eu nem ligo, agora eu sigo o meu nariz Respiro fundo e canto, mesmo que um tanto rouca Pode falar, não me importa, o que eu tenho de torta, eu tenho de feliz Eu vou campaleando, de pé na pamba e solta Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho Que hoje eu passei a tom vermelho, eu tenho tido a alegria com o dom E cada canto eu vejo um lado bom E aí Amém